Neste bloco do Dom, mais três candidatos, Luciano Saturno, Elô Araújo e Emanuel Lima. O início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a Tua presença, caminhava ali no Teu jardim e Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão, confesso que andei perdido sim, mas hoje te devolvo o coração, arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os Teus rios, voltar, Senhor, para os Teus rios. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar e ardir outra vez no Seu coração. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar e ardir outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você, pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia, eu te amo. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro, Eu te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor pra sempre. Vou te amar outra vez, eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar. As loucuras que me levam até você, me fazem esquecer que eu não posso chorar. Outra vez, eu tive que fugir, outra vez, eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar. As loucuras que me levam até você, me fazem esquecer que eu não posso. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei, Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Mar e terra, inverno e verão, mostre o sorriso, mostre a alegria, mas eu mesmo não. A gente volta já, com mais talentos revelados aqui no Dom.